Eu já comi, mais chance. Não, mas pode mais. Tem quem chegou agora. Pode mais, você não comeu quase nada. Estão conversando. Estão guardando para a comida. Aí não foi. Tem que estar sete horas lá em Paranacite. Eu sei. Senta, cara. Não, vai trabalhar agora sete horas. Cara, já está pensando ou vai na conta? Não parou. Está passando por gente. É um microfone para o meu halde. Eleostaria paradeiro na época. Tchau.